I'm leaving, start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York Olá, minhas fãs cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo, tudo legal? Comigo, tudo que joinha? Como vocês podem ver, estou aqui em Nova York E todo mundo acha que Nova York é um lugar cheio de glamour Mas não é bem assim não Tudo glamour de Nova York e suas lojas caríssimas E o povo ir para cá, compra aqui e fala Nossa, comprei em Nova York Tô sabendo Então, minhas fãs cheirosas, eu vou mostrar para vocês O lado não tão glamouroso de Nova York assim Um lado de glamour e o outro lado sem glamour Vamos lá? Isto é glamour Glamour E mais glamour E por que não falar daquele glamour? Isto é glamour Aquilo é glamour Isto é glamour Sem glamour Não tem glamour Não tem glamour Sem glamour Sem glamour Sem glamour Então, pessoas cheirosas Vão, vêm aqui, faz comprinhas e desespero em Nova York Gente, vou fazer compra Gente, vou fazer compra Não tem glamour Gente, eu acho que eu vou acabar com a alegria de se colocar Vou limpar todas as ruas O metrô daqui Não tem glamour Amor Amor New York, New York I want to wake up In a city that doesn't sleep It doesn't have glamour Well, this was a joke, I don't want to denegrir the image of New York It's a place that I recommend you to spend some days here It's a place that has a lot to do Today I want to finish the video here at Central Park As you can see, it's quite cold It's not cold, but quite cold Ok, this is the Mundo Socks See you in the next video Tchau, tchau Beijo na alma If I can Make it there I'll make it Anywhere It's up to you New York New York